E qual é o artista da Bíblia que você mais gosta? Ah, Jesus. Para mim, ele é o principal, né? E eu gosto dos ensinamentos das coisas que ele fez. Mas acho que ele podia, eu falei. Para mim, tem essa visão. Falo muito com o pastor. Falo, pastor, minha visão, aproveitar as coisas. O pastor é um homem bem vivido. O pastor tem seis carros. O pastor tem três sítios. O pastor está... As namoradas diferentes. É fartura, ele diz amém. Então, o pastor, ele aproveita as coisas boas, porque ele é uma pessoa de Deus. Agora, Jesus, que é a pessoa mais de Deus que Jesus? Não tem, né? Para mim, o padre Fábio Melo. Para mim, eu sou louca com ele. Que tem uma coisa que me deixa, que é homem grande. Para mim, eu sou louca para encotar o pastor. Não posso falar isso que o pastor Josivaldo, ele me... Me tira lá da igreja, né? Ele descarrega em mim, em cima de mim, um satanás. Eu sou louca, Deus. Obrigado.